Fala aí galera, beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, esse é o canal Pro Xcaro Brasil. Bom, se tu não é inscrito no canal ainda, então ó, já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve, pra inscrever, não paga nada, e dessa forma tu ajuda essa dupla de malucos aí ó, a continuar fazendo vídeos. E também não esquece aí do like. Então pessoal, seguimos hoje aí na saga do nosso Opalão, Opala 6 Canecos, Kiki, diplomata 1988. Bom, já demos um trato aí na parte externa do carro, no último vídeo do Opala, demos um trato na parte interna, hein? Olha aí, Kiki, já modificou o carro, né cara? Tô cheiroso. Agora a gente pode entrar dentro do carro, sem correr o risco, de pegar uma doença, tava cheio de cocô de rato. Pode entrar dentro do rato. Ah, agora dá, agora dá. Tá, mas faltou uma coisa muito importante ainda. Faltou, fazia funcionar. Então galera, o Opalão ainda não funcionou, Kiki. Eu quero ver. Vamos abrir o capô aqui pra mostrar aqui pro pessoal. Agora que eu quero ver. Ai, 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 será que funciona o Opala, Kiki? Agora que eu quero ver. Vamos abrir o capô aqui ó. Bom, o Kiki achou um problema já aí de cara, né? O que que tu achou aí, Kiki? O cálcio do motor tá quebrado. Então eu vou mostrar aqui pra vocês ó. Ó, o cálcio do motor aqui tá fora, olha aqui ó. Ó, estouradão, estourado o cálcio do motor. Então ó, já comprei o cálcio. Esse aqui é o cálcio de trás da caixa, que também tá estourado, né? Coxim, né? E aqui tá esse aqui, que é o lateral aqui. Tá, isso é um problema, né? Esse é um problema, mas não é um problema que vai afetar o carro funcionar, né? Afetar o carro funcionar... Primeiro vamos fazer funcionar. É o problema aqui da ignição, né? O carro tá, pessoal, com platinado. E esse carro aqui é pra ter ignição eletrônica. Então tem coisa errada aí, né, Kiki? Sim, tá trocado. Tem coisa errada, tem coisa errada. Então ó, é, segui mais ou menos a mesma receita ali do Corcel, né? Fui na internet e já comprei aqui ó, kit de ignição eletrônica pra ele. Então abre aí aqui, vamos ver se veio tudo certinho, hein? Então já vai trocar distribuidor, vamos trocar tudo. Ah, cara, eu não sei se eu tenho que ver parte de vela e cabo também, né? Bom, a gente tentou fazer esse carro funcionar pra quem não viu no primeiro vídeo, né? E o motor girou, mas... Tá pesado. Tá pesado, né? Vamos ver qual é o BO dele. Ó, então veio aí ó, distribuidor completinho. E é novo, né? Novo, tudo novo, ó. Vamos ver. Agora vai ter ignição novamente, porque o correto é ele ter ignição. Olha aí, tudo certinho. Tá, porque aquele aí tá com duroepoxo. Tá com duroepoxo o rotor. É, veio aqui o módulo, né? Afiação. E veio também, ó, Kiki, bobina, ó. É. Veio tudo, ó. Ó, veio bobina então, tudo certinho. Tá, Kiki, peraí, cara. Agora que eu me lembrei uma coisa, eu não comprei cabo de vela, cara. Cabo de vela e as velas. Pá, cara. Mas eu achei que eu tinha comprado junto, eu vou até olhar ali agora, cara. Tem que comprar cabo e vela. Não, esses cabos já eram aí, não tem o que fazer. Ah, tem que quebrar um, pode dar. Mas eu acho que é só pra... Vamos ver uma vela dessa aí, tá? Deixa eu ver. Vamos, Kiki vai tirar uma vela aí, vamos ver. As velas estão boas. Então, Kiki tirou as velas aqui, até as velas não. Não estão ruim. É, o negócio é botar cabo novo, né? Sim. Os cabos estão horríveis, cara. Cara, vamos testar primeiro com essas velas. Isso vai funcionar o motor, né? Vamos limpar ela agora. Não sabe se vai funcionar? É, primeiro vamos tentar fazer funcionar com isso aí. Primeiro vamos botar um óleo em cima aí, vamos fazer rodar. Isso aí. Porque o óleo tá muito seco, né? Bom, Kiki, mas antes de a gente tentar fazer esse carro funcionar, o que vamos ter que fazer aqui? Lavar. Vamos ter que dar um trato geral nesse motor aí, porque tá sujo esse cofre aí. Então, bora começar aqui? Vamos limpar tudo aí, então. Bom, pra gente bater um jato aqui no Opala, tirei fora aqui o filtro de ar. Então, isolei aqui a entrada do carburador e também aqui, ó, os dois respiros aqui, pra não entrar água pra dentro do óleo de motor, né, pessoal? Então, partiu agora aí, bateu um jato no motor do Opala. Então, vamos lá. Então, aí, ó, só de bater um jato já melhorou bastante, até que não tá onde surge o cofre desse carro aí. O que você achou, Eric? É, vamos ver como vai ficar agora, né, com um desengraxante. É, agora vamos aplicar aí um desengraxante. Vai ficar melhor ainda. Então, tá aí, ó, motor com trato dado. Cara, já mudou a figura do motor, hein? Depende, já é bom, agora ficou. Agora, é, temos que ver se tá bom o motorzinho. Bonito ele tá, até, né? Sim. Já foi pintado, mano. Faz anos, foi, olha aqui. Aí já tá descascando a pintura. É, bom, pessoal, é isso que a gente fazia esse motor funcionar. Vamos tirar a tampinha de válvula. Vamos tirar pra ver como é que tá aí, né? É, esse motor aí tá há muito tempo parado, né? Então... Então, vamos tirar, vamos ver. Ó, vai depenar o carro, né, Kim? Bem chato isso aqui, ó. Por que não consegue tirar a tampa? Tirou o fecho do capô, já? Não, 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 não. É que ela tá trancando aqui, ó. Ah, é aqui atrás que ela trancou. Não, até que não tá muito desgraçado. Não tá, né, cara? Tá bonito o motor, ó. O que é que fazia ele ali, ó? Não, tá ruim, ó. É, não tá ruim, não. Agora botamos um óleo nele. Tá, mas olha aqui. Bom, então agora o que que vai tirar as velas? Vamos tirar todas as velas, dar uma batida no arranque sem vela, é isso? Sim, pra dizer, andar e botar um óleo aqui em cima Tem que ir pra fazer descer o óleo lá embaixo. E ficar bom dentro. É, porque sem as velas o motor gira rápido, né? Não tem compressão, aí... Não, ele vai fazer girar o óleo. Então agora aí o Kiki tá largando o óleozinho pra dar uma lubrificada aí nos tuxos. E aí vamos virar arranque. Deu, pode virar. Olha aqui, ó. Ó, tá lá em cima aí, ó, das trancadas. Tudo solto aqui, ó. Olha, tá trabalhando bem. Agora o Kiki vai fazer aí um teste de compressão raiz. Nossa, aqui é raiz. O Kiki tá botando papel higiênico. O Kiki tá botando papel higiênico. Agora a hora que for o tempo de cada... Cada cilindro vai soltar o papel. Claro, mas eu não vou. Só vai fazer dois aí pra ver qual é o... Tá aqui, ó. Um é aqui, ó. O ponto é por aqui. Agora tem que botar uma chave ali pra ver onde tem o ponto. Então agora aqui, ó. Vou desmontar esse distribuidor. Tirar esse platinado. Aí vou botar a ignição eletrônica no lugar. Pessoal, eu dei uma saídinha aqui, ó. Pra comprar parafusos e portas. Pra fixar aqui o nosso módulo de ignição e a bobina, né. E consegui encontrar os cabos de vela nova. Não tava achando o cabo de vela. Comecei a ir cilindros aqui. É mais difícil de encontrar, né, pessoal. E sabadão de tarde hoje. Mas consegui. Aí, R$96, mas agora sim. Que é aquele cabo que tava aí, ó. Tudo emendado. Olha aqui com fita isolante. Tchau, 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 tchau. E aí, R$96,00. Como é o nome de vocês aí? Jérgio, Jérgio de Pelotas Diego, Davi E eu estou sabendo que o Davi que é o mais fã nosso aí, ó Mas quem é o mais fã, dele ou de mim aqui? Qual é o cara que é mais... Aí complicou E agora o Henrique diz assim, qual é que tu gosta mais? Do vovô ou do papai? E aí ele olha assim, não, dos dois Nós somos lasanheiros também, né? E viemos aqui pra buscar umas rodas E quando chegamos o Davi disse, não vamos localizar a casa do poeta de carro, vamos ter que achar Bom, então já montei aqui a ignição eletrônica do carro Agora vamos colocar aí as velas e os cabos no lugar Galera, as velas vão ter que usar as velhas Porque eu não encontrei velas pro Opala aqui hoje Bom, o carro tá com três velas de um tipo e três diferentes Dei uma limpada nelas aqui, acho que vai funcionar Então bora montar aí os cabos e as velas Bom, então tudo montado aí Agora vamos bater chave e ver o que vai acontecer Vanessa vai dar uma força aí pra gente Que aqui só pra variar Deu uma saídinha, né? Chegou o Megano chefe, agora vai pegar Agora eu tô assistindo que vai pegar, vamos lá Vamos lá Eu botei Já conferi, tá chegando corrente ali Deixa eu acelero aqui Vai, vai, pode virar o ranking Nem uma explosão, hein? Deixa eu acelero aqui Vai 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 Ok, mas está dando esse encontro aí que está dando O que? O que está dando esse encontro aí? É, eu estou alocando o pão dele aqui também, vai ter que achar um... Está uma batida estranha, né? Puxou a gasolina! Puxou a gasolina! Puxou a gasolina! Está em streamer esse motor aí Está tudo junto Puxou a gasolina! E Kiki, achamos um problema bem sério do carro, né? Vira o ranking lá, vou mostrar para a galera o que está acontecendo Foi o Kiki que descobriu até O Kiki me falou Batei um barulho de lata aí nesse motor Olha aqui embaixo, inacreditável o que está acontecendo aqui Vou gravar aqui para vocês verem Vira o ranking aí aqui Eu nunca vi Parece que tem uma biela querendo sair para fora aí, macho Eu nunca tinha visto isso Galera, eu medi a compressão desse motor É... Vou mostrar aqui, Kiki, hein? Vamos tirar uma biela aqui e mostrar a compressão Como é que está aqui só para o pessoal ver É... É... Porque eu medi, mas não mostrei Bom, coloquei agora aqui o relógio, o medidor de compressão Só para mostrar para vocês o que está dando de pressão aí Pode virar o ranking, vai lá Para, para, para Não dá nada Tá, não está dando Não está dando nem 50 PSI Nem 50 PSI está dando Ó... Esse motor tem que dar uns 200 PSI Olha, para mim esse motorzinho está condenado, Kiki A compressão está baixa Todos os cilindros estão dando aquilo ali 50 PSI É... A biela está batendo embaixo no cárter Tá, e o que que você está fazendo aí, Kiki, agora? Vamos puxar Galera, vamos tentar a última... A última esperança Vamos tentar fazer o carro pegar puxando, galera Puxando Tá... Tá errado, tá errado, tá Mas... Tem que agora também, né? Também não tem nada Não tem nada Não tem nada a perder Tem outro detalhe que eu não falei ainda para vocês, pessoal É... Fui olhar agora o número do motor ali, ó Puxei no sistema O motor não é dele Nada mais caro que o Opala barato Vamos ter que ver se esse motor vai ter procedência Senão a gente vai ter que comprar outro motor Só Só isso, Kiki? Só isso Só outro motor Só outro motor Vem, vem Vem, vem Vem Vem, 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 vem Deu Um milímetro Deu, deu, deu Vem, vem Vem Matos Que as coisas Ele chegou a dar uma explosão agora? Chegou Que esse motor está batendo mais que o motor está batendo mais que não sei o que Vou tirar, não pega, não pega Para trás um pouquinho Não pegou puxado, olha Não pega, não tem compressão A biela está batendo embaixo do cárter Já era Tem um cilindro ali que nem marca nada no relógio Fazer estreia que está na hora Dois para sete Bom pessoal, começando mais um dia por aqui Galera, seguinte O Opala não vai pegar Não Galera, não tem compressão Já puxamos o carro, botamos no ponto certinho O máximo que ele dá é uns estouros aí Falando em linguagem gaúcho Não presta Motor galera É oco É oco Não adianta galera A compressão que está dando ali é nada 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 Nós temos já o relógio, não funciona Não, não, não Puxamos com a vó um monte de quadro aí Bateu no ponto, não tem, não tem O motor não Esse motor tem uma batida de ferro Ele está batendo embaixo biela também no cárter Galera, esse motor aí não tem o que fazer Até porque não é o motor do carro né O único jeito aqui ó Vai ser comprar um motor novo Vamos ter que procurar agora um motor 4.1 A álcool com 135 cavalos Tem que ser exatamente assim para a gente conseguir transferir o carro né E a álcool E a álcool, tem que ser álcool É que que o pessoal comenta assim Por que que vocês não fazem um projeto só por vez Se a gente estivesse fazendo só o Opala Agora Quantos dias a gente ia ficar sem fazer vídeo entendeu Porque a gente vai ter que achar um motor Comprar um motor Esperar o motor vir Não tem Não adianta Então por isso que a gente tem vários projetos Então a gente toca um pouco ali né Aqui infelizmente agora o Opala vai ficar uns dias parado aqui galera É descobrir o motor É até achar o motor que a gente né Que vai fechar nessa configuração aí Mas a gente já está buscando né Estamos na busca do motor aí Né Bom Então vamos encerrando o vídeo Não estamos encerrando muito feliz né Que eu estava louco para queimar um pneu nesse Opala Não vai queimar Não vai queimar pneu né Não andou nele né Andei puxado Até que tá bom de dirigir Puxado tá bom de dirigir Então galera ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se gostaram não esqueça de deixar o like E galera quero agradecer aqui os nossos apoiadores Autotroca Autotroca Então é uma plataforma que veio para modificar a maneira de trocar de carro Então acessa aí o www.autotroca.com.br Te cadastra, cadastra o teu carro Tenho certeza que tu vai conseguir um bom negócio na do Troca E a gente vai trocar também o Astra aí com escrito ó O Astra tá praticamente pronto né ó Só falta ali alguns detalhezinhos ali Vamos trocar com a escrita Claro Loja do Mecânico Loja do Mecânico Então ferramentas Forte G E utilize aí nossos cupons PROJECT01 até o PROJECT9 Também o PROJECT11 aí para ter descontos lá na loja do Mecânico São 10 cupons aí Porque ele só pode ser usado uma vez por CPF Multi laser Multi laser que agora é multi Então lá na multi tem central, multimídia, compressor, protágio, geladeira, protágio Mais uma infinidade de produtos e o desconto é de quanto? 30% 30% É muito desconto É só usar o cupom PROJECTCARBR30 aí nas compras em cima de 100 reais Exceto notebooks e telas Maxi Tintes Maxi Tintes Então é produtos da Evox aí para embelezar teu carro Tintas da Sherwinis É lá na Maxi Tintes E tem um desconto de 10% na primeira compra É só usar o cupom PROJECTCAR Então galera até o próximo vídeo É cura!